Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa análise técnica da Cardano. Cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, deixa aquele like pra você fortalecer o canal que eu tô começando. E se for o seu primeiro vídeo aqui do canal, convido você a se inscrever pra você continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui, tá? Todo dia tem uma atualização na análise do Bitcoin, seguida de mais 4 altcoins. A gente tem um portfólio de mais de 20 criptomoedas que são analisadas aqui no canal, as principais criptos estão aqui no canal. Se inscreve aí pra você continuar acompanhando esse conteúdo, tá bom? Vamos lá então pra nossa análise da Cardano. Pessoal, Cardano aberta aqui um gráfico diário, hoje se desvalorizando 5,66%. Cardano que tá se sustentando aqui em uma região que, olha, pra ser bem honesto, pessoal, assim, pra quem tá comprado não é muito bom isso que eu vou dizer, mas ela tá quase que à beira do precipício aqui, né? Testando uma região aqui que é essa região de 1 dólar entre 98 centavos de dólar e 1 dólar de 10 centavos. É uma região aqui que ofereceu suporte pra ela em vários momentos aqui no passado, né? A gente observa que no ano passado essa faixa de preço aqui de 1 dólar foi agredida várias vezes e a Cardano insistentemente não perdeu esse nível de preço. Ela tá sofrendo uma agressão vendedora novamente dentro desse mesmo nível agora nesse mês de janeiro de 2022. 2022 e o que eu observo aqui, pessoal, é que a gente não tem, assim, muita movimentação de preço, muito histórico de movimentação abaixo desse nível de 1 dólar que possibilite aqui volume financeiro que traga suporte, né? A situação tá meio complicada pra Cardano. Eu vou mostrar isso pra vocês utilizando o Volume Profile, ó. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Ó, a gente vê que ela tá testando aqui, é praticamente o último nível que tem algum volume financeiro um pouco mais relevante. Vocês veem como esse volume tem uma lacuna, assim, ó, tá vendo? Ó, o volume cai bastante. Aí a gente volta a ter algum volume financeiro um pouquinho mais importante. Lá na faixa dos 38, já próximo dos 40 centavos de dólar, né? Que vai coincidir com essa região aqui, ó. A região que ela transacionou o seu preço lá no mês de janeiro do ano passado. E a gente observa esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é o que acaba sendo... É o que nos faz ligar esse alerta nesse momento. Ela passou reto aqui, ó. Tá vendo como ela ligou o foguete nesse momento aqui, ó? E passou reto. Ah, isso aqui é muito bom quando acontece, quando você tá posicionado aqui, né? Só que quando a gente vê o preço vindo testar de cima pra baixo esses níveis aqui, isso acaba não sendo bom, que a gente não tem muito histórico de movimentação aqui e nem volume financeiro. Então, pro preço... Para o preço passar reto de cima pra baixo de novo, cara, não é difícil. Não tô falando que isso vai acontecer, tá, pessoal? Não tô cravando nada aqui. Eu só tô sinalizando uma possibilidade que vocês estão vendo aqui junto comigo. Tá na tela, não sou eu que tô inventando isso, né? Então, é muito importante ficar atento e ajustar as suas estratégias aí pra um contexto mais bearish em um momento em que o mercado realmente tá difícil. Um momento em que o mercado realmente está complicado. Bitcoin demonstrando fraqueza em momentos cruciais que ele teria que demonstrar força, né? Testando o nível de preço que são importantes. E a situação tá meio nebulosa aí nos últimos tempos. A gente vê que aquele volume financeiro mais importante coincide justamente com esses níveis aqui mais importantes da retração de Fibonacci, de 50 e 61 de Fibonacci, tá vendo? Então, a retração de todo esse movimento aqui vai confluir com essa zona entre os 50 e 61 de Fibonacci que tá ali entre 31 centavos de dólar e 47 centavos de dólar, né? Isso em um contexto bearish aí da, de repente, a Cardano se projetar pra baixo. Agora, se você não tá comprado na Cardano, cara, não chega montando posição tudo de uma vez, vai particionando aí o seu investimento. Deixa eu colocar aqui no semanal. Vai particionando aí o seu investimento pra você formar preço médio e não chegar esgotando o seu caixa tudo de uma vez aí em um momento que a gente vê que o mercado pode levar a Cardano a testar níveis de preço bem mais abaixo dos atuais, né? Isso em um cenário bearish. A gente vê que ela tá pra testar aqui, ela tá muito próxima de fazer um teste aqui na média móvel de 100 períodos do semanal que tá em 89 centavos de dólar nesse momento, né? Vamos ver como que ela vai se comportar quando ela também atingir esses 89 centavos de dólar aí. E aí, de repente, ela pode encontrar, sim, até um nível de suporte ali naquela faixa de preço, né? E aí, pra gente voltar a ficar um pouco mais confiante de que a Cardano pode voltar a ter um viés mais otimista, se projetando pra cima, são níveis de preço, né? Ela tem que romper esse nível do 6.1 de Fibonacci aqui em 1 dólar e 31 centavos. Crucial nesse momento, esse nível, esse primeiro nível. E depois, romper esse topo que ela deixou aqui, que já vai tá lá, já vai tá lá numa região mais distante, né? Esse topo que ela deixou aqui em 1 dólar e 63 centavos, né? Então, esses são os níveis de preço mais importantes pra gente se atentar, atentar visando aí uma projeção mais autista na Cardano. Na Cardano, mas por enquanto sem, assim, sem sinais que nos deixem, assim, tão otimistas nesse momento, né? A gente vê aqui que no MACD do diário, a gente tá vendo que as barrinhas estão retraindo, as barrinhas aqui possivelmente vão migrar pra essa banda superior aqui do indicador, né? Um sinal de compra talvez seja até dado aqui nesse indicador, mas é importante colocar que a Cardano tá em uma faixa de preço ali bem, bem delicada e comprar nesse momento tem que ser, como eu falei, não chega esgotando o seu caixa pra que você tenha a possibilidade de, de repente, fazer novas compras se o mercado demonstrar fraqueza e ela testar níveis mais abaixo depois, né? Importante ficar atento em relação a isso. Vou, então, fechar essa análise, tá, pessoal? Antes de fechar o vídeo, eu vou convidar vocês a me seguirem lá no Instagram. Tô começando a compartilhar conteúdo por lá. Acabei de criar um perfil lá, então me sigam por lá, o link tá aí na descrição. Eu tenho um Twitter também, Twitter eu já tenho há mais tempo, compartilho o conteúdo por lá direto, quase todo dia. Então, o link também tá na descrição. Me sigam nessas redes sociais, eu deixo o convite. E o convite principal é que você se inscreva aqui no canal e continue acompanhando as análises que eu trago aqui diariamente, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se você tiver alguma sugestão de análise ou percepção sobre a Cardano que você queira compartilhar com a gente ou sobre o mercado cripto, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir com você. Um abração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.